Palmeiras se fizer agora, vai pra liderança do campeonato. Vinícius da bola, pé direito. Gol! Ele converte. Juninho bateu, levantou. Gol! Radamés perde a bola, olha o toque do Allan Kardec lá pro Valdívia. No erro do Radamés, o Palmeiras chega, Charles rolou, Wesley bateu. Vitória contundente, superou a forte marcação do Icasa, principalmente no primeiro tempo, com mobilidade, movimentação dos atacantes. Vai, Jota. É o Valdívia, é o Valdívia, ele tá querendo fazer o dele, rolou pro Kardec! Gol! Gol!